O canal Go It Viagem, Márcio Costa com vocês. Hoje o Go It está tendo a honra de receber aqui um casal super simpático, o Leandro e a Daniela. Obrigado pela presença de vocês. A gente já tem como tradição oferecer aos nossos convidados a nossa arvorezinha minimamente para neutralizar nossas emissões de carbono. Nós plantamos duas arvorezinhas em homenagem a vocês e mais duas para a gente poder plantar quatro árvores. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal, deixe o seu like e vamos ao nosso programa de hoje e lembre-se, viagem do seu jeito. Go It Viagem! Vai lá! Leandro e Daniela, conta pra gente, qual foi a primeira experiência de viagem que vocês tiveram? Que escola foi? França. Foi França? Não. Foi... Ih, não, foi ilha do... Praia do Sono? Foi Praia do Sono. Praia do Sono. Foi o quê? Foi de mel? Não, não, não. Baluquíssimo mesmo. Foi maluquíssimo. Onde é? Mas Praia do Sono? É do lado de Trindade. Ah, tá. O lado de Paratia. Paratia. A gente vai de carro, duas horas, um pouco, de carro, chega lá no trânsito, né, porque pode estacionar. Depois, uma hora e meia de trilha. Uma hora e meia de trilha? Que isso, cara. Então não é fácil de acessar. Não é trilha reta, não, tá? É trilha pra subir. Era, na época a gente tinha, né? Vai lá em cima. Aí cansou? Sobe mais um pouquinho. Eita! Aí tu chega lá em cima, aí tu tá carregando barraca, comida, não sei o que, papapá. Caramba, cara. Aí quando você desce, aí dentro de praia, linda, maravilhosa, né? Impacto. Cheio de camping. Aí tu, pô, cansado? Eu vou ficar no primeiro camping aqui mesmo, né? O banheiro, mano. Eita! Banheiro é uma mulher. Banheiro é uma coisa, né? Chega lá no banheiro, é um quadrado de bambu, um buraco na terra e um sube todo. Pra não dizer que não tem um vaso, o cara enfiou um vaso lá. Mas esse camping é pago ou não? Tem que pagar uma taxa. Paga a taxa diária pro cara. Mas isso foi há muitos anos, né? Hoje eu acredito que já esteja mais evoluído, porque foi a primeira viagem que a gente fez. Aí, se você tem o dinheiro e chega na hora certa, você pode entrar num condomínio de luxo dos... É, só político que tem casa lá. Acho que não tem nenhum jogador, né? Não, mas condomínio de classe alta mesmo, AA mesmo. E aí você passa pelo condomínio, e aí você tem um pierzinho que você pega um baquinho, um bote, que ele te leva lá, depois que dá meia horinha. Aí ele te leva lá, atravessa, você paga caro, e ele te leva lá. Tanto é que na volta, ela tava cansada, tava meio que ia chover, e aí tava eu e mais dois e mais um casal. E a gente ficou com medo de pegar chuva e tal, não sei o que. Na volta aí a gente botou ela e a outra menina num bote, pagamos, e aí a gente saiu pra ir pela trilha. Aí eu fiz a trilha em 40 minutos com ele correndo. O cara foi correndo? Eu e ele. Eu não morro? Você tem dois correndo? Eu não morro? Eita disposição. E hoje? Hoje? Não esquece, né? Hoje, meu amigo. Mas como é que vocês descobriram, cara, isso aí? Ele que veio com essa ideia lá, que a gente ia passar, foi o carnaval, né? Aí ele falou assim, ah, vamos lá na Praia do Sonho, não sei o que, vamos acampar. Beleza, né? Vamos. Além da que a gente tava se conhecendo, ela, ah, vamos? Vamos, tudo é festa. Nossa. Nunca mais. Eu adoro acampar. Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas... Você perguntou do perrengue? É. Não, mas assim... Sujeira mesmo, sujeira. Esse já foi o pior perrengue de viagens? Esse foi o pior perrengue. Primeira viagem juntos já foi o pior perrengue? Foi. Como é que foi? Conta pra gente aí, cara. Ah, meu Deus do céu. Pode contar? Pode, pode. Pode contar? Depende daquelas partes. Aquelas partes, não. Mas assim, o lugar, em geral, o lugar era muito bonito. Eu não posso falar nada, não. Só que realmente, ali na época que nós fomos, né, isso tem 20... A gente vai fazer ano que vem 25 anos juntos. Caralho, parabéns. Isso foi o quê? Há 20... Alguma coisa. Há 24 anos atrás. 20... É, 23 anos atrás. Foi logo no início. Mas assim, o lugar hoje, eu acredito que já esteja bem mais evoluído. Eu acredito que os campings que estejam lá, que sejam mais bem adaptados. Na época, a gente pegou... Acho que a gente veio pra no início, Zinho. No início, ainda era pra gente meio degraude, né, Peral? É, o lugar é assim. Anoiteceu, você ia dormir. Acabou. Porque não tinha luz. Entendeu? Você acampava na praia. Você acampa, assim, literalmente na praia. Comida, como é que vocês faziam? Era mesmo? A gente levou. A gente levou comida, mas tinha lá o... Tinha um restaurantezinho. Eles estavam fazendo uma comida, um petzinho gostoso e tal. Tinha vários campings. A gente deu mole porque a gente foi o primeiro. É. Tinha outros mais atrás. Tinha outros que eram mais estruturados. Vocês sabiam que tinha ou não? Não, a gente só foi descobrir depois. Só foi no dia seguinte. Só que aí, como é no primeiro dia, a gente ficou cansado, porque a trilha não é fácil. Não, a trilha é... Tá bom, a gente prepara. E no dia seguinte a gente falou, ah, tá cheio, não dá, não sei o que, que a gente ia trocar. Aí eu falei, ah, e banho? Banho esquece. É, era banho demais. Banho, meu Deus. Porque é tudo salgado. Era banho demais. E hoje, não sei, é o primeiro ano que tem restaurante. É, não. Aí a gente levou um saco de fruta, levou e estragou tudo. Cara, mas deve ter sido uma experiência gratificante. Não, porque a lembrança deve vir... Foi engraçado, né? Eu vou te falar que foi... É que, infelizmente, é tipo assim, censura. Não dá pra falar certas coisas, entendeu? Valeu. Inclusive, tipo assim, o número dois era no meio do mar, lá atrás. Às cinco da manhã, pra ninguém ver, entendeu? Nossa, cara. Porque só eu mesmo pra entrar naquele vaso lá, porque não dá, não. Você encontra isso aí. Talvez a energia aí não era boa, né? E chegaram, o cara quiser perder a vontade. É. Assim, antes de conhecer ela, eu fui pro Japão. Caramba, chegou aí no Japão, experiência fantástica, hein? E no Japão, eles têm um negócio pra você não demorar muito no banheiro. Eles fazem... Não tem aquela louça do Victoria? Sim. Pensa naquela louça deitada no chão. É, exatamente. Isso. É a cara que a gente fez quando chegou lá. Caramba. Eles chamam de... Como é que chama? É bem de ouro. Não tem de vasa virado ao contrário? Não, não, não. É no chão. Não tem o Victoria? Como se fosse um... É, do homem, usa. Aham. Pensa no Victoria, a mesma louça, só que deitado no chão, assim. Você vai no banheiro agachado. Você vai no banheiro pro número 2, você fica agachado. Você não senta numa conha, não. Caramba. Aí, quando eu cheguei lá... Isso é comum lá, tem? Isso é comum. Nossa. Isso é comum. Tem o vaso normal. A viagem do Japão. Inclusive, o vaso normal... Só que em todo sentido. Inclusive, o vaso normal é melhor que o nosso, que dá chuveirinho, cheirinho, caramba. Robótico. Entendeu? Robótico. Esquenta o vaso. Chegou a usar? A gente... Cheguei. É muito descreta. Cheguei, cheguei. Gostou? Não. A gente apertou o botão, o negócio de força foi... Opa, para com isso. Não é pra mim. Mas aquele que você chega no frio pra caramba, né? Que tu chega lá, tu senta quentinho. Aí tu não sai mais, né? Calma. Mas aí o Benjo... É chamado Benjo. Benjo. Japonês. Não me mata, não. O lance é o seguinte. Você... Para ir muito rápido ao banheiro... Porque tem muita gente que chega lá, senta no vaso, fica fumando cigarro, jogando joguinho, fica vendo o WhatsApp, essas coisas. Lá no Japão não tem tempo para isso. Caramba. Então eles fazem muito, o japonês vai lá, quer fazer o número dois? Vai lá. Você agacha, faz, sabe? Até porque o vaso... O cara não fica ali. Exatamente. O cara vem e faz as coisas que ele tem que fazer saindo. O vaso da gente, o vaso ocidental, tem uma água. Aquela água não serve para poder mandar o negócio embora. Aquela água serve para bater o produto. O produto? Eu gostei da definição. O produto para poder não ver o cheiro. E mesmo assim tem cheiro. É. Agora, pensa no negócio que bate no chão e vê o cheiro na cara. Caramba, não tem água ali? Está cedo. Nem não, meu irmão. Eu falo para ela. O somedoro dela. Aquilo que eu passei na Praia do Sono... Foi mole? Foi mole. Porque o que aconteceu? Porra, caramba. A gente, todo mundo atleta. E a gente foi para competir. Chegou lá, todo mundo comendo umas comidas diferentes. Porque café da manhã é pão com mortandela, nada disso não. Lá é osso de peixe, arroz, linguiça... Já no café da manhã? Já no café da manhã é aquele café do campeão. A diferença gastronômica é diferente. Totalmente. Mas já compra esse país do Oriente. Você acha que tem hot Philadelphia lá? Tem lá, mas isso é coisa de... Cabeça de peixe, um monte de coisa doida lá. Caramba, cara. Aí o lance é que o Jaco tinha comido isso aqui, que tem um amigo que é japonês. Fala, casu! Aí o japonês, o pai dele fazia a sardinha, o osso da sardinha frita. O osso da sardinha frita. E é bom? É gostoso, cara. Mas o que você não engarra? Não engarra. Tomar com isso aqui, ó. Cervejinha? É mesmo, cara? É hora de tentar fazer isso aí, cara. Eu não sei o que fazer, não, mas eu posso até perguntar para ele. Caramba, cara. Aí lá tem muitas dessas coisinhas diferentes. E aí a gente comia. Lá não tem a carne de porco, que é bem mais consumida do que a carne de boi, né? Eles preferem, cara? É, porque é mais barato, é menorzinho, entendeu? Eu adoro a carne de porco, é saborosíssimo. É, eu tenho muito trauma. É, tem outra aí, cara? Tem trauma aí. Enfim, isso é o outro. É outra entrevista. É outra entrevista. E aí eu falava para ela, cara, o que eu já passei lá no Japão, que a gente comia, 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 e eu estou acostumado a minha vida toda a sentar e relaxar. Agora tu fica lá naquela posição de cócoras lá para poder fazer o negócio. Bonito, bonito. Ficava eu num boxe, um amigo meu num boxe, e aí, irmão, conseguiu? Não, está todo mundo aqui. Cara, mas você tinha a visão do cara fazendo... Não, não, tinha um boxe. Um boxe aí, um aparelho, né? Tinha um aparelho, mas a gente ria porque a gente não conseguia. Até o dia que resolveu que não acho que não tinha espaço, mas tinha que sair. Tinha que sair, né? Ah, é? Eu estou falando de cocô, né? Aí, enfim. Mas é a experiência do tipo. É por causa do perrengue. Eu falava para ela, agora, meu irmão, vai em qualquer lugar. É, agora está tranquilo, né? O importante é ir embora, né? Vai mandar o fax para a Dilma, entendeu? Tu ficou muito tempo no Japão, cara? Fiquei um mês. Um mês? Porra, tem um pra caramba, cara. Eu aprendi até japonês. Meu amigo, aprendi alguma coisa, mas eu vou te falar. A gente está muito atrasado. Se o Brasil fosse, pela UBA está assim, 20% do que o Japão é, a gente estaria melhor que em qualquer lugar do mundo. Com toda essa riqueza que nós temos, com terra, com tudo. Tudo, velho, tudo. Realmente precisa ter um choque de... Já fui para a França, já fui para os Estados Unidos, já fui para... A gente foi para o Japão. A gente passou em outros países assim, cara, eu vou te falar. Você acha o Japão mais evoluído do que esses países? Meu amigo, eu fui em 97. Caramba, eu fui em 97. A gente comprou agora o pacote para ir para lá de novo. Eu e a Japão. A Japão? A Japão. Bacana. Vamos fazer só o Japão ou aproveitar aí e fazer um tipo de coisa? Não, não, só o Japão, porque ele também é caro, tá? É, a Japão, acho que é carinho. Carinho. Aí, a gente vai para o Japão. Aí, eu fui em 97. Em 97, já existiu um touch no celular monocromático. Isso, cara, existiu um touch. A gente aqui ainda estava no Teletrim. E eu achando que isso era a invenção da Apple, né? Nada, amigo. Caramba. Sabe aquele, como é que era o nome? Aquele tijolo que a gente usava da Teletrim? Eles já tinham. Eles já tinham lá o que era o da TL. Caramba. Estou falando marca para caramba, né? Não, não tem problema. Era a TL, que agora é claro, né? Que era aquele tijolinho, que não tinha nada. E era uma telinha monocromática que você podia passar. Ah, e você podia passar ali? E detalhe, hoje o que a gente faz de comprar celular pela operadora mais barato, em 97 já existia isso lá, né? Vixe, dava um de graça. Ah, não. Você quer ficar comigo? Toma aqui o celular. Toma aqui o celular, assim, ó. Saiu. Interessantíssimo. Em 97. Não tem imagem, cara, dessa época aí? Eu posso achar. Se você achar, a gente vai colocar aqui. Porque é curioso. Exatamente. O problema é que naquela época, em 97, não existia... Ah, na verdade. Não existia celular que tirava foto. Eu comprei, eu ganhei até de um... Porque a gente fez um intercâmbio. E eu ganhei de um japa lá uma câmera da Minolta. Que era a Fugir... Minolta? Minolta. A marca... A marca Minolta. E era aquele filmezinho que a gente desenrolava lá, né? Só que era um maluco aqui, não sabia mexer na câmera direito. Fui puxar o filme. Rebentou. Rebentou e queimou o rolo do filme, né? Ah, já é. Aí ainda tinha aquela época. Então, garotada... É igual VHS. A gente... E esperar rebelar também, né? Você não vê na hora o resultado. Sim. Aí queimou bastante coisa. A gente perdeu muito material. Ah, não. É... Mas eu tenho um álbum, né? Grande, né? Tem, tem. Eu posso separar lá. Eu vou pegar lá. Tem que escanear. Até o Benjote aí, Fota. Tem que escanear. Eu vou te mandar o Benjote pra você botar lá quando a gente falar do Benjote. Fantástico, fantástico. Cara, começou, ó. Tá vendo? Começou falando da primeira viagem. Aí você já lembrou de um perrengue. Já foi pro Japão. Já cruzou aí. Vamos voltar pro Brasil? Vamos voltar pro Brasil, cara. Vamos voltar pro Brasil. Aí vocês fizeram a primeira viagem. Depois conseguiram voltar nesse lugar aí? Não. Não voltaram mais? Não voltaram mais, não. Nem quer voltar. Pô, a Paraty é muito bacana, né, cara? Não. Paraty não sei voltar. Ah, não. Não, não, a gente foi pra Paraty. Foi, a gente foi pra Paraty. A gente foi pra Trindade. Trindade? Também fomos pra Trindade. E em Trindade a gente acampou também. Foi a última vez que eu consegui acampar na minha vida. Por quê? Fomos pra um campo, tinha banheiro, tudo bonitinho. Tinha chuveirão, chuveirão, maneiro, não sei o que, fomos dormir. Aí chegam os maluquinhos, beleza, não sei o que, seis horas da manhã, maluco, por aí pegar um violão do nosso lado. Começou a tocar, cara. É o seguinte, a gente tá aqui num ambiente que tem tijolo, abafa o som. A barraca, cara. Pô, a barraca não tem nada. O cara começou a cantar, parece que o cara tá do nosso lado, entre a gente cantando. Sacanagem. Começou a cantar maluco, beleza, velho. Ah, meu Deus do céu. Provavelmente também fumando. Ah, com certeza tinha um beck no meio pra ele. Aí foi, cara. Mas assim, eu olhava pra ela, ela olhava pra mim e ela era assim, não acredito que você gosta disso. Não me chame mais pra acampar. Deu minha barraca. Caraca. Ou seja, resolveu o problema. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Não me chame mais. Quer acampar? Deve ter campings interessantes. Não, sim. Entregado, que é uma experiência... É porque a gente não teve sorte. Ah, que pegou logo de cara lá o banheiro e entragado. É. Interessante. E aí, o que acontece? De todas as viagens que vocês fizeram, qual é que teve a experiência mais gratificante? Às vezes a gente planeja tanto uma viagem, mas chega lá e é bem frustrante. Teve uma viagem que vocês fizeram com isso aqui, a gente não tava esperando isso, foi top? França? Foi França. França, a gente foi, na época, a gente, a primeira vez que nós fomos, a gente ficou dois meses lá. Nossa, os caras têm que ir com bastante tempo no lugar, hein? É, dois meses. Aí, a irmã dele morava lá. Ela morava lá. Aí, a gente... Ela chamou a gente, mas pode falar, desculpa. É, aí a gente morava, ela morava lá e a gente teve essa oportunidade de ir e a gente... Ela morava, na época, em Santo Etienne. Aí, a gente teve a possibilidade de conhecer muito a rotina, né? A gente foi pra Lyon, a gente andou de TGV, né? Que é o trem bala, a gente foi pra Disney, a Euro Disney, ficamos no hotel dentro da Disney. São coisas que a gente... A experiência tá bacana. É, aí a gente picou, a gente passeou bastante lá. Foi muito bacana. Aí depois, dois anos depois... A gente foi pra Paris. Nós voltamos e fomos pra Paris. Eles já não moravam mais em Santo Etienne, eles moravam numa cidade próxima a Paris. Era... Qual o nome da cidade? Ah, eu não sei... Eu não vou nem falar, porque eu não sei pronunciar. É... Croissy, Sersen. É, Croissy, Sersen. Eu não sei pronunciar, com certeza tá errado. Não. É, mas aí a gente... Dali a gente foi pra Paris, porque lá é tudo muito pequeno. Então, o que a gente considera aqui seria bairro. Lá são cidades. Tipo... O equivalente a um bairro lá, não sei o que, né? É, é uma cidade, né? É, é uma cidade, é. Vamos dizer que é um tipo como se fosse município do Rio de Janeiro, município de, sei lá, Novo do Açú. Ah, Novo do Açú. É, só que é mais perto aí. Menor aí. É, é mais junto. A gente... Se comparar aqui, por exemplo, pegar a linha amarela, chegar lá em Novo do Açú, você chega perto. É. É mais ou menos isso aí. Mó de Meriti, é... Exatamente, Campo Grande. Vamos lá, Campo Grande. É, é mais próximo. E, assim, é a cidade, são cidadezinhas de satélite que fica próximo a Paris. Saint-Étienne não, Saint-Étienne era longe. Era tipo... Era uma faixada interior. Era interiorzão. É... Vamos botar aí, sei lá, um monte de redondo? E não é uma cidade turística que tá com vocês. Saint-Étienne não. E ouço... Isso é o que eu falo pra todo mundo. O legal de você conhecer um país não é você ir no ponto turístico. Ponto turístico é legal pra você conhecer, ponto. Mas pra você conhecer, pra você ter uma experiência, faz amizade, o que quer que seja, com a pessoa, e pera pra ele te levar nos lugares como você, por exemplo. Se eu chegar pra você, vamos tomar cerveja, você vai me levar num barzinho gostoso. Que eu que moro aqui, não lá no Copacabana, que é caro. Exatamente, por exemplo. A gente que mora num bairro gostoso aqui do Recreio, aí eu quero comer uma moqueca. Pô, tu vai me levar onde? Tu vai me levar aqui no... Qual é o outro lugar que a gente gosta? Tô na boa? Tô na boa. Não. Entendeu? Quer comer um batata roxinha? Tô na boa. É, porque o morador come. Exatamente. O turístico não vai levar você naquele negocinho lá. E vai perder uma chance de comer um negócio melhor do que você come em Copacabana. Um atendimento que você tem até melhor. Mil vezes, né? Tá vazio, é só moração. O preço também. O preço melhor. Não, sem dúvida. Então, assim, é igual no Japão. No Japão também. Eu falo, pra você, o cara que levou a gente pros lugares, cara, ele levava em cada buraco. Que você nunca iria um guia turístico, porque eu não ia te levar. Nunca. Entendeu? Fomos pro... A gente teve a oportunidade de ir pro sul. Né? Aí a gente alugou um carro, nada de guia turístico, nada contra guia turístico, gente. Pelo amor de Deus. Mas, assim, vamos fazer o nosso jeito? Ela foi no Google, aí foi procurando, procurando, procurando. A gente alugou um carrinho. A gente conheceu um bar que era chamado Farol. Farol? Farol. É só Farol. Farol. Exatamente. Fomos em todas essas revejarias. A coisa, menos que a gente fez foi beber água. Saiu do roteiro turístico tradicional e foi procurar... Gramado Canela, guia turístico de cidade linda, maravilhosa, não sei o que. Foi a namorada. Gramado é um jeito, Canela é um pouco mais simples. Entendeu? Menos, vamos dizer assim, menos coisas turísticas pra fazer. Fomos pra dentro de Canela. Pensa num lugar grande. Caramba, começaram a desgravar ali, as bairras ali. Igual Copacabana. Copacabana, o pessoal que acha que Copacabana é a praia de Copacabana. Avenida Plata. E não vê o que tem ali pra trás. Não vê o que tem ali pra trás. Aí, fomos lá pra dentro de Canela. Entramos nessa vida, Farol. Que cerveja gostosa. Maravilhosa. Que prato de comida gostoso. E um negócio totalmente diferente. Lá em Canela também tem um lugar que é uma artista que faz velas. Nossa, coisa artesanal. É, artesanal. Eu tenho até a vela lá em casa. Uma casa. Muito bonita. Uma coisa simples, mas ela faz a parte de velas. É muito legal. Interalmente obra de arte, né? Exatamente. E fica assim, dentro dos bairros lá, na casa dela. E se você não procura, você não acha. Você não acha. Se você vai pelo Guia Turista, ele vai te falar lá em cima de lugar, inclusive, que ele leva uma graninha, né? É. Enfim. Cara, é sensacional. A gente quando pensa em viajar, você tá falando aí, né, cara? Fazer o seu pau no roteiro. Viajar do seu jeito, né, cara? Você escolhe o que você quer e tentar conhecer coisas diferentes, né? Pra valer a tua viagem se tornar ainda mais inesquecível, né? Se tratando de coisas inesquecíveis, sempre tem um lugar que a gente gosta muito. Ou que a gente foi, ou que ainda não foi, mas tem vontade de ir. Se vocês pudessem viajar amanhã, tudo resolvido, pra onde vocês iriam? Amanhã, eu queria ir pra Itália. Itália? Itália. Mas não na Itália normal. A gente queria ir pra o norte da Itália, onde tem as praias. Não vou parar. É. Mas por quê? É só por causa das praias ou tem outros descendentes lá? Eu acho que é a parte disso, não. Foge um pouco daquela mesmice de Coliseu. Coliseu. Não sei o que, não. A gente saia daquilo ali e ia pra parte mais, como é que fala? Costa, né? Onde tem outras coisas, outras experiências. Como a Grécia. A Grécia tem Santorino, tem não sei o que. A parte mais conhecida é isso. Aí você vai pras outras praias e fica assim, gente, que praia. E tal, não sei o que. É, a parte da, assim, da parte de comida também é uma coisa que me interessa muito. Eu gosto de cozinhar, então assim, quando a gente foi pra França, né? É, lá a comida é uma curiosidade. Quem já foi, tu deve saber. Eles não botam sal. Você que coloca o sal, assim, pra dizer, você sabe como é que é. Comida bem sensual, inclusive no das lanchonetes. É, mas isso é, mas você pensando, né? Eles já estão muito mais avançados. O sal é uma coisa que faz mal, né? Então, assim, eles, assim, e foi uma experiência bacana porque eles sempre colocavam um, quando eles viam que a gente era brasileiro, eles colocavam um garçom português pra atender a gente. Caramba, ainda, pra tentar ajudar ele no idioma. Mas é que o francês odês, ele prefere que você fale a sua língua ou tentar falar alguma coisa em francês do que tentar falar inglês com ele. Ah, sim. Ele teve essa experiência. Ele teve essa experiência? Sim, ele teve. Posso falar? Pode, cara, que é uma vantagem. Você só não falou, é, você já falou assim, você prefere ir pra Itália, que é um capítulo à tarde, é um capítulo à parte que a gente vai voltar. Mas fala dessa experiência aí, como é que foi? Então, Charles de Gaulle. Chegamos lá no aeroporto, pra voltar pra casa. Inclusive, a me parece, esse general, ele falou que o Brasil não é um país sério, né? Vamos lá, agora Charles de Gaulle é o aeroporto, você tá falando. É, o aeroporto. Primeiro, pra descer naquele aeroporto, amigo, se tu tem problema de coração, não vai pra França. É mesmo? O quê? Lá passa uma corrente de, chama de, de, como é que ele chama, não é, não é o que empurra, não, é o que passa transversal, sei lá. O avião faz assim. Caramba. Bate no chão, meu amigo. O cara joga o avião. O cara tem que ser piloto. Ah, né? Ponto. Não tem outra explicação. E aí, o aeroporto é enorme. Galhão? Quem é, cara? Galhão, é esse aqui, ó. Você tem que pegar um ônibus pra ir pra terminar dois. Caramba. E aí, a gente não tinha nada, não tinha ninguém pra atender, que a gente chegou tarde. E eu entrei no, aí eu vi um ônibus parado, aí eu fui entrar pra ver se viu o motorista. Não tinha motorista na hora, e tinha um rapo com o senhor, a Bernardo Paz, no senhor, vendo um jornal. Aí eu, obviamente, cheguei em inglês, falei assim, boa noite, dá licença, por favor. Se eu puder me indicar aonde fica o ônibus pro terminal dois, ele simplesmente fez assim, baixou a ponta do jornal, olhou pra minha cara, voltou a ler o jornal. Aí, agora você vai botar o pino no negócio, porque eu xinguei o homem lá, em português. Assim, ah, esse filho da... né? Não vai me dar a resposta. Aí eu ia descendo do ônibus. Quando eu ia descendo o ônibus, ele parou, fechou o jornal, e falou assim, no terminal dois, você tem que pegar o ônibus e tal, em inglês. Lá, 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 lá. Aí ele explicou, bonitinho. Aí eu olhei pra cara dele assim, merci beaucoup, e desci o ônibus. Pelo menos isso, hein, em francês. Desci o ônibus e fui. Merci beaucoup e a rima também, né? Exatamente, é, pois é. Não, mas assim, ele, ele, ele entendeu, porque, obviamente, entendeu porque ele falou em inglês, mas não mudaram, porque quando você tá na França, você vai ficar falando em inglês? Não é mesmo? Acho que não é nem por causa do ditado, mas ele desde o meio, porque é por causa da Inglaterra, né? Eu tô no aeroporto internacional da França. Claro, não, né? Pensa assim, eu tô no aeroporto internacional da França. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo, eu vou falar o inglês, que é um dos idiomas mais falados do mundo. E em inglês tem vários países que falam inglês, não precisa ser exatamente sul-americano. Aí, de repente, não sei se ele entendeu que eu era americano, alguma coisa, mas eu falei assim, poxa. É, eles não gostam. Eu tô pedindo uma informação, cara. Eu não sei. Mas o que ele falou assim, é, desculpa, eu não posso te informar, eu não sei informar, sei lá. Mas não, ele resolveu, tipo, o que me enxateou foi o fato dele abaixar a ponta do jornal, me olhar, e não me, tipo assim, não me responder nada, fechar o jornal e continuar lendo. A partir do momento que eu xinguei, na verdade, né? Ele deve ter entendido, né? Provavelmente. Ele entendeu. Aí ele foi me responder em inglês. Se ele me respondesse em português... Ele ia ter poupado, né? Pois é. Ele ia ter poupado esse tempo de, tipo... Tudo bem. Trabalha com turismo ali, né? Muito obrigado, não sei quem você é, mas muito obrigado. Pela informação. Pela informação. E o que realmente é muito grande lá. É, cara, a França, a França, acho que Paris é o lugar do mundo mais visitado, né? Talvez Nova York tá perto ali, em outros lugares aí, mas realmente, cara, se você vai num lugar aí e você não fala o idioma do local, francês é mais difícil de... Menos de pessoas falam francês do que falam inglês, como você mesmo se situa aí. E o cara que trabalha com turismo, não tem acessibilidade, fala, pô, o cara tá passeando, tá trazendo dinheiro pro meu pai, tá... Não é o inglês que tá... Enfim. Mas faltou a sensibilidade lá pro cara, mas no final deu certo. Aí seguida a viagem, deu certinho, né? Conhecemos franceses maravilhosos. Conhecemos... Ele tem a forma de ser... Grosso. Grosso. Mal humorado. Exatamente. Não. Não, a gente foi... A gente teve a oportunidade de jantar na casa de uma família, né? Exatamente. Gostoso demais. Ah, vocês viveram lá, praticamente. É, porque eu falei, você conhecendo a pessoa, você conhece outras experiências. Que o importante de tudo de uma viagem, eu acho que não é só você visitar um ponto turístico. É a experiência de estar lá dentro no dia a dia. Você realmente tem uma imersão quando você sai da roda turística e vai conhecer. Não é à toa que a gente, pô, eu indico a todo mundo que eu conheço, que só vive dentro do Brasil, que tem esse mundo na cabeça, saia do país, vá pra outro lugar, visite outra cultura, veja como é um país de primeiro mundo, como funciona. Cara, isso aí não tem escola que ensine. Não tem. A experiência aí... Você vai ver o quanto é... Tipo, se você tiver a oportunidade de estudar fora, morar fora, é melhor ainda. Mas se você conseguir passar algum tempo a mais do que cinco dias no lugar, você vai entender como é que funciona a dinâmica de um país evoluído, entendeu? Diferente. O quanto o cara, quando você levanta uma bandeira e diz assim, eu sou o meu país, o cara tá ali orgulhoso de patriotismo. Patriotismo não quer dizer nada de política. Não. Mas é o fato de você dizer, caraca, eu tenho orgulho do meu país. Porque o brasileiro só é brasileiro quando é na Copa do Mundo. Só levanta a bandeira do brasileiro quando é na Copa do Mundo. Isso é bem comum. Isso é bem comum mesmo. A gente tem que se policiar nesse sentido. Exatamente. Porque o nosso país é maravilhoso. Cara, você tem aqui, você pega do norte, nordeste, centro-oeste, sul do país. O sudeste tem uma variedade de clima, de paisagem, tem deserto, tem praia, tem montanha, tem tudo, né, cara? Você vai no nosso vizinho, São Paulo. É um país, é um país lá, é um estado do nosso país extremamente evoluído perto do Rio de Janeiro. Perto do Rio de Janeiro, atendimento, as opções de gastronômica à noite, enfim. E as praias dele também não são ruins, não, porque estão mais afastados. Exatamente. E são boas também. Exatamente. Enfim, é um Brasil culturalmente, né, cara? E as oportunidades que a gente tem. Igual o sul. Se você tiver uma oportunidade de pensar, Santa Catarina. Santa Catarina, nossa, é lindo. Tive de Santa Catarina não tem muito tempo aí, cara. Eu acho fantástico. Paraná, você tem ali a tripla fronteira, você consegue visitar três países e ainda ver as cataratas de Forra do Iguaçu, que são lindas. E agora uma pergunta aqui pra você. Olha, eu quero voltar na Itália. Se for de Itália, Itália... Eu não posso responder porque eu não fui. Não, não, a gente vai falar alguma coisa da Itália e aí vai dar certo. É, você falou de um lugar que você quer, que é a Itália e ficar lá um bom tempo, talvez até conhecer outros países aí, mas eu não vou a dizer. Tem algum país no mundo que vocês não iriam de jeito nenhum? Se eu falar assim, ó, tá tudo pago, primeira classe, vão ficar lá no melhor hotel, algum lugar que vocês não visitariam, pô. Esse aqui não, esse aqui é o lugar. Cara, olha, eu posso falar aqui, Coreia do Norte. Coreia do Norte. Pô, é, a Itália eu gostaria de Coreia do Norte, é, aqueles lugares lá, é, talvez um lugar que tá em guerra, né, cara, sempre em guerra, terrorismo, né. É, aquela parte, aquela parte mais miliciana, entendeu? Tem, tem. É, tem, perto do Vietnã tem vários lugares legais, só que é dominada por uma, uma guerrilha, né, vamos assim, né. Tomar cuidado, então. É, dizem que é muito bonito e tal, não sei o que, mas, pô, tu tem que ir lá com uma vibe diferente, tu tem que tomar cuidado. Eu não vou pra viajar pra tomar cuidado, eu vou no Rio de Janeiro, já tu tem que tomar cuidado todo dia. Tem que tomar cuidado, sim, né. Então, sabe, tu tem que ir pra um lugar que tu foi, cheguei assim, pega o celular, deixa ali, tá ali, entendeu? Agora não, tem que ir pra lá, tu vai tomar um tiro, pô, foi mais fácil ir aqui no mundo. É, vai ser, vai durar aqui mesmo, tá louco. Cara, interessante, é, as pessoas que eu entrevisto aqui, tem, tem um certo receio, os países asiáticos, né, tem gente que já falou China, Coreia do Norte. Eu tenho uma vontade de conhecer a China, as vezes, a riqueza cultural lá também, as paisagens, cara. Não, cara, a gente tá falando de um país milenar, cara. É, a quantidade de história que tem ali, né, cara. Não, que isso, aquilo ali. Agora, a Coreia do Norte, eu tenho visto alguns vídeos, inclusive, é, não sei se é público, a galera acha bacana, mas tem muita galera que tá indo lá pra Coreia do Norte, né, cara. Mas não tem vontade também, não, eu falo isso, mas, eu acho que tem muito mais lugares pra conhecer, interessante. Tem uns caras no YouTube que foram, assiste, assiste o vídeo dele, né, eu vou te passar dentro. Tem um canal que eu gosto, que é o Mundo Sem Fim, que o Estevam Pelo Mundo já foi, ele voltou de lá com a impressão muito ruim. Então, teve uns caras que foram ir pra tirar foto, tem regra, pra você ir num lugar tem regra, pra você sair na rua tem regra, pra você respirar tem regra. Você é obrigado a estar com o Guia 24 horas, não é, você vai parar não, você vai perder o dinheiro. Exatamente, você tem um Guia que te segue um tempo todo, você não sai na roça vazia. Aí eu preciso comprar um remédio, não tem? Tem, porque remédio não tem, aquilo não tem. Então, aí você gastar uma grana, que não deve ser barato, ir lá pro outro lado do mundo, ir pra China, ir pra Rússia, e chegar num país que você não consegue conhecer nada, e não poder fazer o que você tá falando, conhecer os locais, vai ser uma coisa lá determinada, realmente é complicado. Itália. Eu também ainda não conheço a Itália, então eu quero conhecer também. E aí você vai pras regiões de praias ali, mas não tem, vocês não vão visitar ali os pontos mais turísticos? Também, mas não vão focar ali. Não, por exemplo, a gente pode passar uma viagem deliciosa, uma viagem que você vai curtir o lugar, duas semanas. Um lugar grande. Vocês costumam ficar um mês, né? Não, mas assim, graças ao bom Deus eu tive a oportunidade de conhecer a França como um pouco conheceu, né? Porque minha irmã foi casada com um jogador de futebol, aí ele jogava lá, jogou em Santa Tchene, e depois foi pra Paris Saint-Germain, né? Então a gente teve a oportunidade de visitar. E aí, obviamente, é mais fácil de você ter acesso e de você ficar mais tempo, né? Aí tirava as minhas 30 dias de férias e, pô, tava na casa da minha irmã, não tava gastando dinheiro. 30 dias lá na França. Exatamente, não tava gastando dinheiro, hospedagem gratuita. Comida e hospedagem gratuita, meu amigo. É o que mais basta, né? E aí, a gente, assim, teve a oportunidade. O lance de você ir pra um país, pra um estado, por exemplo, a gente foi pra Gramado. Gramado em uma semana tá mais que bom. Mais que isso, começa a ficar cansativo, talvez. É, porque você acaba que não tem que repetir alguma coisa, não sei o que, né? Mas, assim, você conhece, se você fizer do jeito que a gente fez, Gramado em uma semana, você conhece tudo. Gramado em canela, resolve tudo ali. É, a gente foi na Vinícola, né? Vocês foram na época de dezembro, que é mais cheio? A gente foi em setembro, outubro. É bom que a cidade não tá cheia, não tá friozinho, tá gostoso. Dá pra ficar tudo. Fazer aproveitar o clima ali do inverno. Aí, foi legal. E a gente foi, foi também, já tem, foi em 2019. A gente foi pra Santa Catarina, eu fui fazer um trabalho em Bauru. Aí, a gente pegou o avião, foi pra Joiville, alugamos um carro. E aí, a gente foi conhecendo Santa Catarina. Aí, foi pra, é... Aí, Joiville, a gente foi numa cervejaria, a gente queria fazer a rota da cerveja. Poxa, detalhe. Ele tinha feito promessa e não podia beber. Isso é uma promessa que eu podia tomar cerveja. Não, não, não. Não, podia tomar cerveja por um ano. É, ele... Então você quebrou essa promessa nessa... Não, não quebrou. Não, em guerreiro mesmo, cara. Não quebrei, meu amigo. Caramba, que legal. Mas ele perdeu oportunidade de... É, cara, tem que voltar lá. Comprei cerveja e trouxe, tá? Daqui a um ano, então. É, quando acabava, eu também. A gente foi numa cervejaria muito legal lá, chamado Butabar, né? Butabra. É, acho que é Butabar. Eu vou depois pegar o nome certo, mas é um lugar... Você perguntou de perrengue? Você perguntou de perrengue? Tem perrengue aí? Não, amigo. Nem o GPS pegava. É, pra chegar no lugar no meio do nada. Pensa assim... Vamos lá. Tu vai pra Campo Grande. Tu sai daqui e vai pra lá. Tu passa a um lugar que não tem nada. Teu GPS perdeu, tu não tem nada. Tu não conhece o lugar. Tu olha pra um lado, mata. Tu olha pro outro, mata. Tu olha não sei que mata. Eu cheguei... Quase que eu cheguei pra vaca e falei assim... Pra onde ficou? Aí fomos, aí chegamos lá... O Butabar era uma casa do tio, porque o cara fez uma puta reforma. Ficou lindo. Caramba. Lotado de gente. É, só família. Só família. Um negócio legal. Você sentava lá, primeiro mundo da parada. Primeiro mundo. Ela dizia a cerveja, eu só fui ter uma cerveja depois, né? Porque eu trouxe as garrafas. Depois. Eles falaram assim, vou levar as garrafas. Trouxe, sei lá, três milhões de... Excesso de bagagem. Exatamente. Só de cerveja. Aí, fomos lá, tomamos o lugar. O lugar era gostoso. Ficamos o dia todo lá. Ela bebendo, eu bebendo Coca-Cola e ela bebendo cerveja. Aí a gente nunca ri, meu filho. O que eu te falar? O Duíde, cara. Ficar vendo a pessoa ter cervejinha. E ela assim, ó. Que promessa. Ela assim, ó. E ainda falando que delícia. Que delícia. Aí depois a gente foi pra Blumenau. Aí a gente foi na... Qual é o nome daquela cervejaria? Blumenau? É uma cerveja famosa. É a Aizambar. A Aizambar. A gente foi. Vinda, maravilhosa. A gente foi em outras lá também. Fizeram tour lá. No dia que a gente foi, alguma coisa aconteceu que a gente não pôde entrar. Caramba. Mas ele levou a gente pra dar uma olhada. Não é grande, não tá? É pequena, né? É pequenininha, mas eu vou te falar. Não, eu gosto, mas é mais... Agora foi vendida, não é mais... Ah, que pena. Foi vendida. Eu acho que ia dar um belo. É igual a Baden-Baden, que é uma cerveja borçã, mas a Heineken comprou. É, aí começa a virar uma coisa muito comercial. Exatamente. A pele que era aquela qualidade. Exatamente. Aí, de lá, de Blumenau, a gente foi pra Balneária de Camboriú. Camboriú, lindo. Copacabana aqui deu certo. É, cálculo lá. Só acho que uma coisa ali que a gente tá dando um óleo, os prédios são muito altos. Muito altos, né? E aí, com sombra, chega sombra cedo na praia. Mas, enfim, o lá é lindo. É muito bonito. A gente falou, a gente andou aqui no todo. Seguro, né? O carro, esquecendo do carro, a gente andou aqui no todo. A gente andou ali no... Meia noite, meia noite. Falando que lá, que ele era foda. É, seguro. Isso tem essa característica. E outra coisa que a gente percebeu, assim, é... Todo mundo fala, ah, Gramado é caro. É, não que a gente gaste nada não, né? Mas, assim, nada é mais caro que o Rio de Janeiro. Isso a gente descobriu. Rio de Janeiro é caro, né, gente? Rio de Janeiro é um estado caro. Até tinha... O chefe, o chefe, o chefe era brasileiro, foi pro Canadá. Aprendeu lá a culinária do Canadá. Uma delícia o restaurante. O prato todo bonitinho, todo aquele cheio de... O Masterchef, sabe? Preço justo, não é barato, mas... É, mas a experiência gastronômica vai ser um pouco mais caro. Amanhã a gente volta, eu vou a jantar aqui. Amanhã a gente volta, vamos testar cada prato desse aqui. Vou gostar também. Não, e o cara vinha assim, ui, você tá aqui, ó. Tá, aí gostando, a gente... De novo, a mãe é um toque de novo. A mãe é um toque de novo. E a gente gostou bastante. Aí de lá a gente foi pra Florianópolis. Rodaram bastante carro também. Aí a gente foi pra Florianópolis. E Florianópolis a gente foi pra onde? Quero visitar o teu amigo. Então. A gente foi pra... Façou o Santinho. É, aquela coisa, né? Tipo, a gente vai, faz amizade no Instagram, né? Aí o cara, não, mora aqui pertinho. Onde você mora? Criciúma. Criciúma lá pertinho, cara. Mais ou menos, né? Não, aí é três horas. Aí o carro assim, não é rapidinho, Daniel. Três horas só? Três horas de viagem. Obrigando comigo. Ah, foi o cara do Instagram. Instagram. Aí eu... Não, vou lá, vou lá visitar. É porque, então, eu faço uma terapia que eu uso como terapia, mas é uma arte, que é o bonsai. E esse cara, ele fala muito no Instagram e tal, e ele falava muito bem. A gente começou a trocar ideia. O bonsai tá falando aquelas armas aí, gente? Exato, tá falando aquelas armas japonesas. Legal, cara. Ah, e ele foi, falou, tal, não sei o que. Não, passa aqui quando tu venha pra cá, não sei o que, dá um pulo aqui. E fomos. Vamos lá. O cara é uma cidade, três horas de carro. Longe pra cara. Longe pra cara. Aí, ela só quebrava com ele. O que é que a gente vai fazer lá? Não, é. E ela queria visitar as coisas em Florianópolis. Eu falei, não, mas a gente vai ficar muito tempão aí, a gente vai vir lá pra visitar. Aí, a gente perdeu um dia. A gente foi de manhã e voltou de noite. É. umas quatro horas de viagem aí, pra ir umas quatro pra montar. Então, é, três, seis horas. Seis horas. Vai lá ali, vai almoçar, vai lá. Na ida ela não falou comigo, na volta ela já falou. É, mas a gente chegou numa cidadezinha, o cara era extremamente educado, maravilhoso, a família maravilhosa. Fala, Anjo. Aí, fomos lá, comemos japonês, que ela adora japonês. Pô, pronto, é já agradou. Comemos um japonês, levou a gente um japonês, que eu vou te falar até onde? De primeira, irmão. E vou te falar, barato. Eu acho que tem muito, lá naquela região, acho que também tem muito japonês que se mudou pra lá. Não é só São Paulo, não, né? Alemão, acho que tem bastante lá. Alemão, com certeza. E vou te falar um negócio. Criciúma tá de parabéns. É mesmo, cidade bacana. Muito desenvolvida, muito legal. Só conheço o tipo de futebol. É, não, e tem praia, tá? Não, eu também não conhecia, não. Tem praia também. Tem praia, praia limpinha, bonita. Aí eu falo assim, pô, Dani, a gente tá mal parado mesmo, porque, pô, a gente tem várias praias. O sul do país é muito legal. Como vocês preferem o sul do que o Odeste? Eu, assim, eu tive a oportunidade de conhecer Maceió, eu adorei. Que é lindo, maravilhoso. É, mas assim, o sul, se eu tivesse... Parece que saí do Rio de Janeiro, eu ia pro sul. Eu ia pro sul. Cara, eu tenho alguns amigos que fizeram isso. O cara optou por ir morar, alguns militares, que o cara tinha opção de voltar quando se aposentasse, o cara, não, não, não sai daqui, não. Não, você vive muito melhor. Tipo, quando a gente foi lá pra Gramado, é uma cidade realmente turística. É uma cidade muito bem preparada pra receber. As pessoas são super educadas. Nós conhecemos o prefeito de Gramado, por acaso. Porque uma ex-esposa, ex-mulher, né? A ex-mulher de um amigo meu tá morando lá. E os dois foram pra lá. Ele voltou e ela ficou. E ela trabalha como assessora dele. E por acaso, a gente tirou uma foto, mostrou no Instagram, e ela foi, eu tô aqui, eu tô aqui, fala comigo. Caramba, cara. Aí a gente foi, conheceu ela, e ela foi e apresentou ele. Aí a gente começou a conversar. Cara, simples. Simples, tá? Simples e, tipo, aí ele começou a conversar com a gente, então, e ele tava um pouco cansado que ele tava viajando, mas ele foi e falou com a gente, tipo, eu não sei o que é, a gente, tipo, como é que você consegue a cidade desse jeito? Porque não tem sinal de trânsito. Pesou na faixa, não tem sinal de trânsito. Para, eu que te falei, desculpa. A gente faz isso fora do país, assim, como falou. Fora da cidade. A gente fala, mas na nossa cidade a gente esquece de fazer isso, né? Mas é o povo, é assim, lá a população é educada. É diferente. Eles são... Mas também de pequenininho, provavelmente. Exatamente, acho que é uma cultura mesmo. Eles têm, eles são educados, é diferente do que a gente vive aqui. É, cara, é uma evolução. E é brasileiro, cara. Você tá dentro do... É brasileiro, né? É brasileiro. E Minas também, Minas também é tranquilo, né? Minas, Minas. Eu morei em Minas seis meses a trabalho. Assim, gostei de algumas coisas, outras nem tanto, mas o estado também é fantástico. Você mora onde? Eu morei em Belo Horizonte, em Savassa. Eu morava em Aparte Hotel. Eu fui em BH, mas aí eu fiquei em BH só quando cheguei na cidade, né? Eu fui alguns dias lá fazer algumas coisas. Aí, esse lance de bonsai me leva às pessoas, né? Dando amizade de lá também? Isso. Aí é um senhor que ensina bonsai, ele é um mestre de bonsai. Estudeu fora do país, voltou para o Brasil. Só que ele mora em Nova Lima. Nova Lima, né? É o interiorzinho de Belo Horizonte. Aí, eu tive a oportunidade de me levar nos lugares, né? Fazer aquela coisa toda. Meu amigo. Tranquilo. Meu amigo. Qualidade de vida. Eu falo pra ela. Mas quando você vai pra metrópole, por exemplo, Belo Horizonte, você vai pra metrópole, aí você, pô, caramba, isso aqui é igual, tipo assim, centro do Rio. Exatamente. Aí você não, pô, pra ficar aqui, eu fico lá no Rio, né, cara? Pra ficar mais, quando você tem a oportunidade de conhecer uma cidadezinha, né? Que o cara tá numa marcha mais lenta, tá, pô. E é, tipo assim, igual a gente que mora aqui embaixo. Né? Todo mundo fala, mas você mora em baixo? Eu falo, mora no mato, eu falo, meu amigo, você não conhece lá. Não conhece, com certeza. Mas a gente, infelizmente, tá perdendo essa... É, então. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Aí, é... Mas aí, o cara que mora na Zona Sul, me compara com aqui. Eu falo, eu tenho uma qualidade de vida que você nunca vai ter. Eu prefiro morar aqui. Mil vezes. Talvez ele tenha mais recursos lá de coisas pra fazer. Mas aqui é que tem restaurante, tem tranquilidade, tem paisagem, tem praia. Me diz o que a gente não tem aqui, o que eles têm lá. Ah, cara, pô, só um estresse de carro pra caramba, prédio pra caramba. Se você vai morar na Zona Sul, você vai ter que pegar o seu carro e vai ter que ir pra cá. É, não tem como. Tudo é lá muito grande. Então, é a mesma coisa que... Inclusive, a gente tem um mercado pertinho, só que a gente é preguiçoso. Vai de carro? Vai de carro, entendeu? Nem da bicicleta. Eu falei, eu comprei a bicicleta e estou aguardando até hoje. Meu Deus do céu. Ah, vou de carro, né? Vou de carro. Aí, o turista vem, onde ele quer ficar? Na Zona Sul. Ele não faz ideia que existe barja. Não, não faz ideia. Que existe Guaratiba. Boa, cara. Pô, Guaratiba. Guaratiba. É um lugar bacana. A gastronomia ali de Guaratiba, exatamente. Aquela praia lá do... Qual é o nome daquela praia? É praia doido. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal da rapaziada. A barra de Guaratiba, praia doido. Se quiser conferir, está disponível. Não, é muito legal. Que praia é aquela? Cara, tem uma prainha ali. Você, antes de chegar na praia, principalmente, tem uma escadaria. Cara, então a praia ali é linda, cara. Só que assim, ela é maltratada, né? Não tem uma estrutura aqui. Não tem aquela praia da aeronáutica. A do ali, o CTX ali, do exército ali. Tem uma parte do exército da aeronáutica e uma parte da marinha. Mas o acesso ali é só pra quem tem... Sim, eu digo assim, a praia em si que é... A praia é linda, né? A praia é linda. E você que não é do... Por exemplo, tem carioca que é do... Mora aqui a Andes e do Correio? Não conhece. Cara, nós fomos aqui na prainha aqui, ó. Do lado aqui do Recreio, da Praia da Macumba. Tinha uma trilha ali, cara, que a gente não conhecia. A gente foi conhecer há pouco tempo. Eu falei, cara, tem uma trilha bacana, uma paisagem fantástica. Mas, enfim, agora uma pergunta. Talvez ela vai dar a saia de costa mais rápido que você. Qual ida que não pode faltar na bagagem? Hoje eu vou contar uma coisa séria. Geralmente quem arruma a mala... É você? E aí todo sabe que não pode faltar na bagagem. Não, eu separo a minha roupa. Quem arruma a mala é ele. Você vira aí você. Eu assisti vários vídeos daquele que enrola a roupa quando... É, eu não. Dobrando a gente. Você faz uma malinha desse tamanho, sabe? Eu sou muito... Assim, eu separo... A caramba não leva com um monte de sapato, um monte de coisa... Hoje em dia... É, hoje em dia não mais. Já fui. Hoje em dia eu sou mais desapegada. É, desapegada. Ele quer arrumar a minha mala, assim. As coisas pessoais. Eu acho que aquilo que não pode faltar... Eu acho que não pode faltar remédio. Remédio? Ah, sim. Eu levo tudo. É, aquela forma que você... Pra jogo, pra... É, pra tudo. Tipo assim... Adaptador, cara de tomada. Cara adaptador de tomada. Eu vou te falar um negócio. Eu, por exemplo, a gente sai do Brasil que tem uma tomada que ninguém tem. Aí você vai pros Estados Unidos. Chega lá. Agora é o grande e pequeno. Aí tu tem que ter aquela caixinha que faz um monte de tomada. Não enfia. Aí a gente tem que ir lá, comprar um adaptador, não sei o que, pra encaixar o bagulho lá. Entendeu? Porque aquela caixinha ajuda. Ajuda. Mas não é... Não é 100% que você vai achar ou não. A gente acaba comprando nas lojas lá mesmo. Exatamente. Você compra o ódio, na Dolatriz, e compra lá. No Estados Unidos, no Walmart, você compra qualquer coisa. É, mas o que não pode faltar, acho que é remédio. Remédio, né, cara? Até porque remédio precisa de receita. É, pelo menos o básico, assim, a gente sempre leva. É, 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 é. Você trabalha na área, você também trabalha com turismo ou não? Não, eu trabalho em concessionária. Concessionária? Hoje eu trabalho em concessionária. Eu sempre trabalhei, né? Hoje eu trabalho com uma parte de qualidade. Eu trabalho com um grupo, o grupo dirija. Ah, o grupo dirija, nossa. O grupo dirija. É, aí a gente, eu trabalho com uma parte de relacionamento ao cliente. Ah, você que pega essa técnica, então, das reclamações. É, é, implementação de processo, treinamento. Ah, legal. Aí eu faço toda essa parte. A gente tem, o grupo dirija hoje tem o seminólogos, né? Tem a Kia e tem a Renault. Pegar todas essas franquias aí para assumir aqui. Isso. Interessante. Mas você trabalha com turismo, né? E aí a pergunta que eu vou fazer para os dois, tá? Mas ele talvez queira responder primeiro. Pô, tem amigos, tem até parente que diz assim, pô, viajar é difícil, não é para qualquer um. Pô, mas hoje tem tanta ferramenta, empresas aí que, pô, facilitam. O que você poderia falar para esse povo aí que acha que viajar não é, não é para mim viajar? Viajar é para todo mundo, cara. Isso independente de onde você for, você fizer, é para todo mundo. Lá onde eu trabalho, então, é no URB, né? No URB. É o antigo Hotel Romano. A proposta deles é viajar para todo mundo. Você pode... Legal, é o próprio jargão já é isso aí. Exatamente. Viajar é possível, que a gente falava muito. Pô, legal. Que frase legal. E é o nosso, como fala, frase de apoio, não. O slogan. O slogan. Viajar é possível. Viajar é possível. Então, lá, se você quer ir para a Gramado, tu ganha um salário mínimo, o que é? O mínimo, o mínimo, qualquer coisa. R$100, pouco. Pois é, tu vai para a Gramado com um aéreo, viaja, que a gente conta. Caramba, cara. Programa, pô, barato. Barato. A gente pagou isso, não foi? A gente pagou R$499,00. A gente ficava se programando. Para mim, R$499,00 para ela. Nossa, é barato, cara. Fomos de avião, tivemos uma hospedagem, tudo bonitinho. Cara, surreal, cara, surreal. Entendeu? Ah, mas, é, pô, como é que é possível? Eu não consegui viajar, minha viagem não saiu. Acontece, qualquer companhia aérea tem... Qualquer companhia aérea? Qualquer agência de viagem tem problema, porque a gente depende dos parceiros. As companhias aéreas, os hotéis, essas coisas. Então, assim, a gente compra uma passagem aérea de uma companhia, a gente compra um quarto de hotel, de uma hospedagem de um hotel, e aí chega lá, o avião atrasou, o avião... O voo foi cancelado para um dia. Infelizmente, acontece. Isso para qualquer um, entendeu? Desculpa o termo, merda, mas acontece. Mas, assim, mas ele consegue fazer você viajar, entendeu? É popular, né? Exatamente, e é o que o João, que é o nosso CEO, ele fala, criou-se um mundo onde achar que viagem é para rico. Não, não é. É, cara, eu também, eu sempre falo isso, cara, viagem do seu jeito, é só se planejar. Exatamente. Quando você se planeja e foca em um objetivo, eu não sei quanto tempo vai demorar, seis meses, para você concretizar, um ano, dois anos. O Rubens que tem esses prazos de mais longo, né? Sim, geralmente agora, com a pandemia, mas um pouco antes da pandemia, já era um propósito de fazer uma venda, tipo, você compra um pacote agora, você não vai viajar em 2022, você vai viajar em 2023, 2024, 2025, entendeu? Porque eles criam, vamos dizer assim, o número de pacotes vendidos naquele ano, já para o ano seguinte. E aí, chegou um limite de operação, porque existe uma coisa chamada operação, que não é, ah, a gente tem 500 mil pacotes. Não, tem que operar 500 mil pacotes, entendeu? E operar 500 mil pacotes, a gente, por exemplo, por ano, a gente, sei lá, lota, não sei quantos 747 aí. De passageiros. Só de passageiros, nossa. E a companhia aérea já é uma venda garantida para ela. Exatamente. Nossa, pensa que garantia. E aí, igual mercado grande e mercado pequeno, é com poder de compra. Então, a gente vai lá, negocia uma tarifa com a companhia aérea, e aí vem uma... Sim, sim. Entendeu? Me lhe ouviu. Me lhe ouviu. Aí, não consegue a mesma coisa, por quê? É caro, né? Porque poder de compra a gente tem. Essa semana que você falou, aí as coisas são caras. Eu nunca comprei nada por ela, nem pretendo comprar, porque em todas as lojas que eu visitei eu fui maltratado, desdenhado. Ah, entendi. E aí eu falei, caraca, o cara não quer ir, meu amigo. Eu organizo minhas viagens todas. Só uma viagem, que foi a primeira, que a gente contratou uma senhora, que na verdade foi fantástica, mas sai mais caro, né? E aí depois eu comecei a organizar minhas viagens. Já comprei pelo Uber, deu tudo certo, tranquilo, pra mim foi bom. E eu acho, inclusive, o cara que talvez ele está com um pouco mais de dificuldade, se ele se planejar, ele consegue viajar todo ano, quer dizer, você vai viajar em 2024. Ele já compra de 2025, todo ano ele vai viajar, ele vai pagar um valor tranquilo. Exatamente, exatamente. E tem uma coisa que muita gente não faz, eu não vou falar que é brasileira, mas tem muita gente que não faz. Vamos botar aí, 90% das pessoas não fazem, é ler regulamento. É, cara, ninguém, eu não faço isso. Tá vendo? Nós temos mais um. Pô, cara, trouxe desse tamanho, cara. Exatamente. É, ok. Só que, infelizmente, quando você compra um pacote que é, mas em conta, existem vários poréns. O que é o porém? Eu vou te explicar porque aí ajuda até, ajuda a gente. O que é o porém? Por exemplo, quando você bota um, como eu dei um exemplo aqui, R$499 por um preço para Granada. Obviamente, não vai ser um lucro de uma empresa, né? Ele tem lá as tarifas promocionais. Então, às vezes, como tem muitos que eu sei que fazem, é fica lá dentro do site de uma companhia aérea, não posso falar as marcas, mas... Clicando ali até aparecer uma promoção de uma passagem. Tem muita gente que vai Rio São Paulo, Rio São Paulo, Rio São Paulo e fica lá duas horas da manhã tentando fechar, achar uma tarifa. Por quê? Porque o avião não quer um banco vazio. Sobrou um cara... Vamos botar aí, sei lá, R$200. É, para não ir no assento vazio. E aí acaba que eu tenho uma pessoa que compra por R$200. Eu já peguei muita pausa. Obviamente que a agência não fica lá fazendo isso. Aí ela tem, assim, com uma antecedência de viagem, de data, ela fala assim, eu preciso de 30 cadeiras. Aí a companhia aérea, tá bom, a tarifa é essa aqui. Se você for tentar comprar uma cadeira, não vai comprar pelo mesmo preço que a gente. Não, não vai mesmo. Entendeu? Então existe essa negociação interna desde lá. E aí é uma coisa, marketing lá, total, entendeu? Ó, guardadas as proporções aí, mas algo semelhante. Fizemos um voo em maio desse ano. A gente pagou uma tarifa de R$2.100 para amanhã. O mesmo voo, o colega que resolveu em cima da hora, pagou R$1.500 a mais. É. E comprou você no hotel? É isso aí. Comprou faltando um mês para viajar. E comprei faltando, sei lá, 8 meses antes da viagem. E comprou, comprou, pagou muito mais caro. É o voo, foi na cadeira assim, lá. E agora as viagens estão mais caras, né? Sim. Ah, a passageira tá bem cara. Tá bem cara, muito caro. Tá bem cara. Aí, por exemplo, você vai no hotel. Você compra naqueles sites de busca, de hotéis. Também não vou falar na marca. Não, é concorrente, cara. Patrocina o cara que eu falo na marca. Opa! Aí, ó. Legal. Aí você vai lá, busca um quarto de hotel. Aí vai lá, vamos dar aqui um valor qualquer. R$100. Aí você vai comigo. Você não quis comprar onde eu comprei. Naquele site de busca de hotéis. Sabe qual é, né? E aí você vai comigo. Vou comprar lá na hora. Você vai pagar R$500. O mesmo quarto, você vai para a porta do lado. Isso é bem comum. Isso é bem comum. Que eles chamam de balcão, não é? Isso é muito mais caro. Entendeu? Mas o hotel tá vazio. Eu também, mas o cara não vai aliviar. Não vai. Mas ele pagou R$100. Não, ele pagou R$100 lá no site. Aqui é o atalho que é aquela ali. Exatamente. Você tá vendo, cara? Cara, fantástico. Olha, dá vontade de ficar conversando a noite toda. Mas, pô, infelizmente a gente tem que ir ver o nosso convidado, né? Obrigado a vocês terem vindo até aqui. Compartilhar para o Mônico as experiências de viagem, tá? O canal 8 de viagem é um canal que tem essa dinâmica, né? De tentar levar a informação, compartilhar as experiências de viagem de outras pessoas. Para você que acha que não pode viajar, escolha viajar sim, cara. Sair dos estresses aí do dia a dia. Então lembre-se, cara. Se ainda não assina o canal, é de graça. Inscreve-se no canal, deixe seu like, faça seu comentário. E viagem do seu jeito. Go it, viagem! Vai lá!